E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Estamos aqui pra mais um episódio. A Jury tá acordada e eu mandei ela acordar pra ela, no caso, tirar uma folha da escola, porque a gente vai jogar com ela hoje. E já que ela tá acordada, né, ela pode viver. Não tem comida na geladeira também, mas que legal. Bom, que pena, né? Inclusive, considerando que quase todo mundo vai sair pra escola daqui a pouco, eles devem ir morrendo, né? Não vou acompanhar ninguém aqui. Porque assim, vocês só dormiram. Fome e outras necessidades a gente deixou mesmo. Até o Ian tá indo pro trabalho. Ele tá indo com fome, vocês comem lá, sabe? É o que temos. Inclusive, eu acho que eu esqueci a loja aberta faz quanto? 70 horas. Isso é possível? Eu achei que tinha um limite. Bom, ganhamos dinheiro. Tá. Perdemos meia estrela. Mas, gente... Ninguém aqui sobe de nível, né? Sozinho. Que horror, gente. Mas tá bom, então, né? A gente perde um pouco de estrela sempre, aparentemente. Mas o dinheiro vem. Ou não vem, né? Tá no dinheiro do negócio ali. Mas tudo bem, existe em algum lugar. Deixar fechado, né? Porque, meu Deus... Quando a gente não tá lá, é muito perigoso deixar tanto tempo assim. 70 horas, mano. Eu tinha simplesmente esquecido que eu tinha deixado o negócio aberto. Bom, o que a gente vai fazer nesse episódio, então, né? Como a gente pode ver aqui no canto, é dia do amor. E eu pensei em fazer um outro episódio que eu encontro da Daisy com o Ian. Pra eles saírem juntos. Só que a gente já teve um desses num dia do amor. Então, a gente devia fazer uma coisa diferente. E a Jory pode ter um encontro com alguém. Inclusive, como a gente pode escolher? Eu quero uma pessoa. Ela vai só sair com a pessoa uma vez, entendeu? Eu acho que tinha que ser alguém que ela não é amiga, porque não queremos destruir amizades, entendeu? Só alguém levemente conhecida. Dava pra ter um jeito de filtrar aqui só por adolescente, né? Porque tem uns que é difícil de identificar. Calma. Meu Deus. O que é amor? Encontramos uma carta de amor de Peter pra sua professora na mesa dele. Nada muito apimentado. Mais chances que você devia saber. Quê? Fofo, mas inapropriado. Tá, gostei dessa. Vou nela mesmo. Ah, o que é isso? Em homenagem ao dia do amor, a escola de Peter sempre permite que os alunos comprem flores pra entregar uns aos outros durante a aula. Com algum dinheiro sobrando, Peter decidiu aproveitar a casa e comemorar o feriado. Ele compra ele pra toda a classe. O que tá acontecendo que o Peter tá fazendo coisas felizes? Quê? Ele decidiu sobrevender toda a classe com flores. Infelizmente, ele esqueceu de assinar os cartões. Quando as flores foram entregues, outra criança levou crédito. Ah, bom isso. Bem legal. Como podemos ver, tentar deixar os outros felizes não vale a pena. É essa a lição. Mas então, como eu tava vendo aqui, né? Quem? Então. Essa Ana. O Victor. Essa Raquel. É, eu acho que são eles. Qual deles, será? Meu Deus, ela tem que cuidar de plantas. Calma aí. Não podemos deixar morrer isso daí. Só um momento. Tá, é que eu vi as plantas morrendo. Eu fiquei meio, meu Deus, né? Tá, mas então desses três... É que eu acho que essa Ana e esse Victor, ela literalmente cruzou com eles no parque. Era isso. É por isso que ela conhece. Ah, o que é isso agora, hein? Dia do amor é muita coisa, né? Na escola. A classe de Matt fez flores com lenço de papel. A professora pediu a todos os alunos para darem as flores a alguém especial. Agora, Matt só precisa pensar na pessoa certa. Guardar flores. Eu acho. Guardar flores. Sim. Ele decidiu guardar as flores pra si mesmo. Recriiu outra criança, propôs trocá-las por flores de verdade. Considerando a troca vantajosa, Matt aceitou. Ele havia começado o dia sem nada e agora ele tinha um buquê de flores de verdade. Que jovem empreendedor. Ai, ai. Empreendedor, hein? Jesus Cristo. Aham. Vai comprar pra todo mundo da classe. Pro David deu certo. Durante a aula de matemática, cada flor foi entregue pessoalmente, gastando tempo suficiente pra evitar uma prova. Tá, isso é bom. Isso é inteligente. Meu Deus, eu posso falar, por favor, jogo? Essa Ana e esse Vitor, eu acho que ela literalmente conheceu eles. Tipo, ela cruzou com eles no parque uma vez. É por isso que ela conhece. Essa aqui, pelo menos, eu lembro que ela tava na mesma escola, entendeu? Talvez faça mais sentido um encontro com ela. É. Pode ser. Tá bom, vai ser. Eu decidi agora. Sim, jardinagem. Não vai ter nem graça, entendeu? A Jory trabalhar com jardinagem. Ela já vai ter dominado habilidade antes de fazer qualquer coisa na vida dela. Peraí, o que tá acontecendo aqui? Desde tá tudo bem, assim. Acho que não é assim que carrega exatamente. O Mestre deixou a lição de casa dele em casa? Inteligente, hein? Tá bom, então, a gente só precisa tá bem e aí eu te mando pra lá, tá bom, Jory? Joga um pouquinho no computador, talvez, pra subir essa diversão. E aí tu vai sair, porque eu, tipo assim, eu não quero que ela tenha, tipo, namorado só uma pessoa. E então ela vai, tipo, é dia do amor. Vou pegar alguém. Vamos ver no que vai dar, pode ser que seja um desastre também. Tá bom, ela tá bem. O social a gente pode subir, tipo, enquanto conversa com a pessoa que ela vai sair. Mas eu vou deixar ela dormindo um pouquinho, só pra recuperar um pouquinho mais de energia. Enquanto isso, não tem enquanto isso, né? Eu pedi pra Daisy botar a sua roupa ali pra lavar, porque tava lotado os cestos. Alguém tem que cuidar dessa casa, entendeu? A Jory acordou. Pedi conselho. Ai, quer saber? Tu vai ir com sono mesmo, se for necessário. Isso, conversem pela escada. A comunicação funciona bem. Queria muito fazer amizade com uma pessoa, mas acho que ela nunca fez amizade comigo. Como posso mudar isso? Nossa. Na verdade é uma metáfora. Fazer amizade significa beijar a pessoa. Porque é dia do amor. A gente muda. Tudo que reduz aqui é triste, na verdade. Então eu não quero nada. Faça um grande gesto de amizade, pode ser. Parabéns. Que é chamar pra sair. Tá bom, né? Uma da tarde. Tá chovendo pra caralho. Vai ser ótimo. O que tu precisa pra esse feriado? Interações românticas, tá? Dar flores e ir ao encontro. Sim. Calma aí, tu tem as próprias flores, inclusive, né? Porque tu planta elas. A safra é uma flor? Não é. É. É, tu vai dar isso aí mesmo. Tu que fez. Vale mais. Então, por que perder tempo, não é mesmo? O que a gente faz com ela? Tá, vamos começar aqui. Porque eu já mando elas direto pro encontro e elas saem antes. Ah. O que eu tô pensando é que como tá chovendo. E se eu for pra outro lugar e também estiver chovendo e o clima fica triste. Porque talvez elas devem ir no parque, não sei. Mas aí estiver chovendo e estraga tudo. E eu vou ter que, tipo, cancelar o encontro. E eu acho que não... Acho que dá problema. Acho que talvez eu devia se mandar, Jory, antes. A gente vê qual lote vai ser. E aí ela chama a pessoa pra lá e elas entram no encontro. É mais seguro. Ou, na verdade... E se elas não forem num parque? Mas fossem, tipo, nessa boate aqui. O que elas vão ficar fazendo num parque, sabe? É isso que eu tô pensando. Aqui tem mais opções. Depois elas podem vir pros penhascos também. Tem aquelas ruínas lá que a gente nunca vai, mas que existem também. É... Widenberg é um bom lugar. Tem possibilidades. Cadê a pessoa? Vem comigo. Tá com uma roupa estranha, viu? Tá bom. Elas vieram. Tá. A decoração buga aqui dentro, mas não faz mal. Onde começa, hein? Mandou elas direto dançar? Elas sentam antes. É, elas podem vir sentar e beber alguma coisa primeiro. Ela vai lá pelo outro lado. Entendo. Calma, isso daqui parece um encontro, né? Não posso esquecer. Tudo bem. Um momento. Isso não pode ser esquecido. Eu posso, na verdade, falar com ela mesma, né? Calma. Quando ela chegar... Aqui. Quem vai chegar mais rápido? Deu exatamente a mesma coisa. Tá bom. Tá. Então, eu preciso... Hum... Sussurrar sobre o Paixonite, hein? Tá. Hum... Como... Onde tá? Isso é uma opção, tá? Ações. Convidar para... Não é um lote. Vai... Tá bom. Vamos pelo celular, então. Eu mando uma mensagem pra ela agora. Oi, isso pode ser um encontro? Cadê a minha opção de encontro? Gente, calma um momento. Pra que ela adolescente não pode iniciar encontro? Não é possível. Faz tanto tempo que eu não faço encontro que eu acho que simplesmente não tô vendo a opção mais. Ou é porque não tem nenhum pouquinho de romance, né? Eu esqueço das coisas. Pergunta se ela é solteira primeiro. Tipo, só pra... Né? Não precisa destruir a vida de ninguém aqui hoje. Então, por favor. É óbvio que todo mundo é solteiro nesse jogo. Tá. O que que eu... Eu tenho que... Elogia a aparência. Hum... Talvez uma coisa amigável, né? Pra gente não... Né? Compartir empolgação com o dia do amor. Cantada, paquerá. Cantada, vai. A gente só precisa de um pouquinho de romance pra isso daqui virar um... Um encontro. Por favor, não reaja mal, assim. Meu Deus, será? Não. Tá, deu certo. Paqueradora. Meu Deus, meus amigos. Agora foi. Calma. As duas estão paqueradoras. Eu ainda não posso chamar pro encontro? É isso mesmo que tá acontecendo. Calma, mas tem tantas opções aqui agora. Tá me dizendo que ainda não... Calma. Não. Como é que ele liberou mais opções românticas sem nenhuma barrinha de romance? Bom, com licença, né? Eu vou pegar uma que eu sei que vai dar certo. Troca número de telefones. Aqui dá barrinha de romance, né? As duas estão paqueradoras. Agora só vai, entendeu? Agora vai demais. Né? Né? Sim. Sim. Foi demais. Pronto. Barrinha de romance. Concluiu um objetivo ali. Agora vocês podem entrar no encontro? Como dá pro encontro? Obrigado. No caso, o encontro é agora. Oi, quer no encontro? Claro, quando? Agora. Tá bom. Onde? Aqui. Pronto. É, elas vêm saindo aqui. Tá bom. Calma. Socializar-se com seu par. Fácil. Sentar e conversar com seu par. Estou fazendo agora. Paquerar seu par estando paquerador. Tamo aí, entendeu? Estamos no processo. Se o jogo tá me dizendo, então tá bom. Paquerar. Pronto. Já cumprimo um. Paquerar estando paquerador. Vai. Foi. É tão fácil. Beijar é uma outra coisa, né? O bom é como isso aqui não é um relacionamento pra durar. Eu não ligo. Se for rápido demais. Mas a gente precisa fazer piadas. Tá tudo bem. Cada vez toque-toque. A gente quebra o clima completamente, né? Uma imitação. Precisa fazer três, né? Então, uma história engraçada. Tipo, as duas estão faqueando muito louco. Ela começa a contar piadas, assim. A outra já deve tá achando. Puz, ela não tá interessada. Meu Deus. Calma. Deu uma musiquinha triste. Uma musiquinha perigosa. Tá. Eu ia ganhar dinheiro. Isso é bom. Ah, perdeu o nível de celebridade. Não ligo. Peraí. Ele deixou ser uma celebridade. Automaticamente virou uma celebridade? Ou ele era a celebridade nível 2? Não, né? Ele é nível 1. Ele era 2? Não é possível. Não lembro mais. Provavelmente não. Peraí, eu só aproveitei que eu vou pausar aqui pro Peter pra treinar a habilidade dele de criatividade. Porque, né? A aspiração dele tem que andar e isso ele pode fazer sem eu estar lá. Então, continuando aqui, né? Tá fazendo, determinando a tua história engraçada aí. Por favor, funcione. Sim. Nível 3 de comédia, hein? KKK. Conversas profundas. Ah, jogo, sabe? Eu sei que é um encontro, mas não é um encontro tão profundo. Pergunta sobre carreira. Vai que ela faz alguma coisa de útil. Conversa profunda. Eu tenho que ficar... Não posso mais ficar pausando o meu jogo, entendeu? Elas tão só conversando, nada pra acontecer. E mais uma conversa profunda. Beijar seu pai apaixonadamente. A gente vai ter que andar um pouquinho pra conseguir chegar lá, né? Ela é uma aluna. Realmente. E paisagista. Que que é isso? Ah, tá. É o trabalhadora manual. Só que, né? É o nome do nível da carreira que ela tá. Beleza, ela trabalha. Eu podia conhecer algum traço dela, pelo menos, né? Eu cortei realmente o clima, né? Elas nem tem mais pra que ir adora. Tô triste. É o único motivo de elas estarem aqui. Tá, se você já está com seu par, podemos voltar pra... Pra... Né? Pera. O que tá acontecendo? Foto. Tá, calma. Vamos então, né? Imagens. Também vou fazer isso. Calma. Não. Tá certo isso. Bem lembrado. As duas com certeza tem que ter uma selfie. Tirar foto com... Ela. Né, Jory? Vamos lá. O fundo não vai ficar uma merda nesse ângulo? Tá bom, sabe? Mas pra olhar pra trás e dizer... Puts, nem deu em nada isso aí. Já pensou se... Nesse encontro eu acabo achando que as duas ficaram muito boas juntas. E aí o plano de que ia ser só uma vez. Que elas iam sair juntas. Na verdade acaba porque eu acho que elas deviam ficar pra sempre. Por favor, não. Esse daqui não é o plano, não. Não é amor, entendeu? Tá, calma. Conta a dousada. Vamos voltar com tudo, assim. Então, lembra que a gente tava se pegando ali. Não tava ainda, né? Tava paquerando. Desculpa. Deu certo. As duas querem muito, entendeu? Tá, beija-se apaixonadamente. A gente vai precisar, então, aumentar mais, eu acho, né? Sumiu as opções. Ah, que ela tava paqueradora, né? Por isso que surgiu mais opção. Tá. Ah, e ela vai aceitar tudo. As duas tão querendo demais. Então, paquera. Faça pergunta audaciosa, entendeu? Aqui é ousadia. Não podemos perder tempo aqui. Júlia, tu precisa ficar paquera dourada. Já tá. Paquerar mais, eu imagino. Manda um beijo. Primeiro beijo, tá ali. Calma. Calma aí, eu tinha visto... Beijar sobre o visgo? Mas como é que ela faz isso sem poder... Tente ter dado o primeiro beijo, gente? Tá. Calma. Eu devia mandar elas dançar? Elas tão, tipo... É pra isso que esse lote existe? Tô só imaginando se elas deveriam, tipo, dar uma pausa. Quebraram o clima de novo, ó. Também queria que elas dessem um primeiro beijo. Podia ser um primeiro beijo mais climático, mesmo que não sirva pra nada no geral na vida dela, né? Elas literalmente sentaram e começaram a se paquerar. Quer saber? Sentei aqui. Elas podem beber alguma coisa, né? Pedi bebida pro grupo. Água. Pede... Pede essa daqui, sei lá. Daí vocês sentam ali. Que pelo menos parece que vocês não vieram só pra literalmente conversar, né? Chamou ela pra vir pro negócio. O que mais? Vamos continuar aqui com as interações? Paquera mais, entendeu? Ela tava com fome também. Esse lote que é ótimo, né? Porque a gente não consegue chegar perto ali. A câmera fica subindo e descendo. Se ficar muito perto. Muito perto, dá? Acho bom ninguém chegar aqui no meio, tá, moça? Não chega aqui estragando o clima, entrando na conversa. Fechou as especiarias. Não... Se fosse fechou a romântica, ia ser um sinal, tá? Elogia a aparência. Nem sabe o romance. Vamos conhecer mais. Conhecer traços das pessoas é bom. Elogia o traje, né? A gente também não precisa estar aqui só pra interação romântica. Perguntar sobre o boa pra ela, nessa situação, seria uma proposta? Porque eu já cliquei aí e eu não vou cancelar. Tá, eu não posso cancelar de novo. Entendo. Discutir interesses. Tá, tu sabe que ela é a mãe de dar arte. Interessante. Exibir músculos que tu gosta da academia, entendeu? Ela tá fazendo animações de quem tá paqueradora. Vão dançar. Cadê a opção de dançar, tipo, de forma paqueradora? Não tem, entendeu? Não existe. Dança em conjunto aí vocês. E vocês podem ir se paquerando enquanto dançam. Adquirir a verdade dança. Isso ela não tinha, né? Realmente. Enquanto vocês dançam, vocês podem conversar, né? Então tu pode paquerar ela. Ela tá muito paqueradora. A Diori tá se fazendo de difícil, né? A Diori deve estar, tipo, com muito medo. Porque é a primeira vez que ela faz isso. A outra ela tá muito louca. Por isso que ela fica, tipo, ficando paqueradora e despaqueradora. Porque ela volta atrás. Não tem essa não. Continua fazendo coisa romântica aí. Ela perdeu alguma coisa ali. Será que é porque ela tá fazendo a mesma interação muitas vezes? Acho que talvez. Tem poucas opções pra ela. Ela não fica paqueradora? Peter, calma aí. Tu cancelou o que eu te mandei fazer. Eu quero que tu domine a habilidade de coisa. Tá desconfortável por isso. Ai, meu Deus, criança. Porque ela tem em casa a possibilidade dominada, entendeu? Acho que isso já tá bom, né? Vocês podem, tipo, voltar pra se paquerar? Pra gente poder terminar o encontro ali com você se beijando? A Diori tá precisando do banheiro. Não acredito. Diori, é sério. Tu é péssima nisso. Ela é muito legal. Sim, que bom, né? Porque a gente tá no momento, né? Tá bom. Diori, é o seguinte. Tu vai no banheiro e quando tu voltar. É isso, entendeu? Porque não tem mais tempo. Não precisa nem acabar o encontro necessariamente. Quer dizer, o encontro sim, né? Mas depois podem ir pra outro lugar, sei lá. Porque ela tá com fome e tal. Então talvez um restaurante. Mas você tem que se beijar agora. O mais rápido possível. Pera aí. Não vai dar tempo. Todo mundo foi embora. A Diori é péssima nisso. A gente pode todos, tipo, todos concordar. Ela nem tá mais paqueradora. Porque ela já perdeu, assim, o clima. Bom, ouro ela já ganhou, pelo menos, né? Ela pode beijar ela depois, então. Foi. Não vai dar tempo. Será? Bom, quer saber? Não custa nada. Pera aí, cadê? Primeiro beijo. Vai. Não sei se vai ter algum... Se vai valer, porque acho que vai acabar antes. Mas tenta. Pera. O que que aconteceu? Calma. Ah, tá. Acabou o encontro mesmo. Beleza. Ela só precisa dar flores pra ela. Tá bom. Tu beija ela depois das flores. Dane-se, entendeu? Ela não fez, ela... Ela perdeu o interesse, tá? Parabéns. Por onde ela tá indo? Tá indo embora, né? Tá indo embora. Júri, tu estragou tudo. Chama ela de volta. Ações, formar grupo. Vem aqui. Vem pra cá as duas. Ela tá aqui ainda. Tenta seduzir. Vamos voltar o clima, tá? Meu Deus, a Júri é ruim nisso. Que bom. Beija a mão. Você quer saber? Tu vai dar flor agora, entendeu? Pra finalizar aí. Com certeza vocês vão se beijar muito. Cadê? Calma. Posso só oferecer rosa, mas muito clichê. A gente tem a nossa própria rosa. Não é rosa, né? É a nossa própria flor. Dá um presente romântico. Não posso, porque não tá funcionando a interação. Que bom que nunca funciona a interação de dar presente. Então não liga, vai oferecer rosa. Será que dá? Será que conta? Ou será que pelo menos o presente é animado? Não é amigável. Tá funcionando, pelo menos. Talvez. Não. Mano, eu não entendo. Eu juro que não faz nenhum sentido. Sempre que atualizo o jogo, pare de funcionar essa interação. Só essa. Nenhum presente pode ser dado. Jogo, eu não posso fazer muito, sabe? Se não funciona. Talvez dar a rosa ali e funcione. Né? Porque se não funcionar, tu não vai terminar o dia do amor. É simples assim. Pegou, beijou a mão. Tá bom. Tá dando a rosa. Foi, obrigado. Deu certo? Tá bom. Ela não gosta de rosa, né? Sei lá. A Emília surgiu ali. Vai ser aqui mesmo? Vem mais pro meio, pelo menos. Ali tá meio apertado. Pra gente poder ter imagens exclusivas. Mulher. Volte. Aqui. Eu só quero uma posição melhor. Custa muito. Viu? Por isso que elas... Ainda bem que eu não quero que elas fiquem juntas. Porque a Raquel com certeza não tá interessada. Ela tava aqui só pra beijar. Só pra pegar a Jory. E a Jory tá aí enrolando. Ela tá tipo, não, né? Por favor, vai pra casa. Sinceramente, concordo. Pô, sensual. Manda o primeiro beijo de uma vez, tá? Antes que ela te largue de novo. Para de dançar! Mano, a Jory tem um problema. Não. Ela pulou pro primeiro beijo. Ela ignorou a outra interação. Até a... Pelo menos, né? Que bom que todos concordamos que não vale a pena esperar. Só vai. Entendeu? Vão. Isso. Meus parabéns. Foi uma distância interessante ali, mas tudo bem. Deu certo? Que bom. Ali quando ela colocou a mão no peito. O que ela na verdade quis dizer é, meu Deus, finalmente? É. Agora eu continuo beijando. Abraço romanticamente. Não, essa daqui... Tipo, eu dei uns cortes, mas ela tava posando como se ela tivesse tipo, meu Deus, finalmente. É sério. Que mais? Que mais? Agora vamos. Ah... Faz pergunta... Altasio... Altasio... Ficar de brincadeira. Acho que não precisamos, né? Gente, a gente sabe o que é isso aí de verdade. Posição só de novo. Por favor, não canse de mim. Vamos dar amasso no armário? Não é uma oba-oba. Beijo o pescoço. E aí vão. Não, foda-se. Dá amasso no armário. Dê o primeiro beijo. É só pra isso que a gente tá aqui mesmo, sabe? Pelo menos vai até o fim. Quase o fim, né? Oba-oba. E pedir pra ser namorado seria o fim. A gente chega no limite. Até porque a gente tá, tipo, muito tempo aqui, né? O tipo, o dia inteiro. Peter, o desgraçado. Mano, eu juro. Eu não entendo mais. Dormir. Porque eu sei que os daí, na verdade, o mod faz reiniciar as outras necessidades. Eu não ligo se é meio ultrapassa. E lá vai. Ah, meu Deus. Foi. Tá bom. É isso. Só isso que a gente precisava. Depois tu vai pra casa. Então, né? Eu acho meio injusto usar esse negócio do mod pro Sims. Ficar em necessidades cheias. Mas eu não me responsabilizo, entendeu? Pelo jogo não funcionar pro Sims. Chear em casa se todo mundo estiver morrendo? Não. Precisa estar desconfortável, tipo, o dia inteiro. Terminaram? Foi rápido? Então, tá. Acho que podemos ir pra casa, né? É isso aí. Beijo apaixonado e ir embora. É isso aí que a gente faz pra terminar o dia. Beleza. E isso aí. Sinceramente, eu acho que faria muito mais sentido a Raquel ter feito todas as interações. Porque ela parecia querer mais. Ela parecia ter mais confiança com a Jory. Mas a gente só controla a Jory. Então, tudo bem. Tem como a gente... Não sei. Tem alguma interação aqui que pareça apropriada ainda? Ou a gente só vai pra casa? Acho que só vamos pra casa, né? É, acho que sim. Então tá bom. Foi bom. O feriado a gente cumpriu. Tchau. Até o futuro, né? Se algum dia vocês se pegarem de novo. Quem sabe. Tamo aí. Tchau. Se a Jory não morrer no meio do caminho de fome ou desmaiar de sono, né? Pode acontecer. Olha aqui, gente. Aconteceu de novo. Parou de gravar aquele outro episódio e eu não vi. Juro pra vocês que ele não mostra que parou de gravar quando vem pra casa. Não sei por quê. Todas as outras vezes eu vejo. Porque aparece uma notificaçãozinha nesse canto. Não aparece quando vem pra casa. Desculpa aí. Por sorte, vocês nunca perdem nada. Porque normalmente só cuido dos Sims. E é isso mesmo. Só cuidei deles. Pus as fotos da Jory que ela tinha que pôr aqui na parede. O Peter já prosseguiu com a aspiração e agora não tava gravando. Ele tinha mandado ele tomar banho pra ficar inspirado. Ele desenhou uma figura que está aqui, inclusive. O pôr no inventário dele. E ele brincou com três brinquedos aqui. E agora ele tá aqui nessa fase da aspiração. E o resto não fez mais nada mesmo. Além de se cuidar e dormir. O Ian ainda precisa ir no banheiro, inclusive. E eu não acredito, sabe? Por quê que... Por quê? Assim, acabou o negócio e todo mundo tá triste por ter fracassado menos a Jory. O feriado, né? E é, então o Peter precisa basicamente avançar na aspiração dele. Porque sim, esse é o último nível já. Ele precisa de instrumento pra tocar por cinco horas. E eu vou comprar um aqui. Nossa, sério. Eu não consigo entender. Como é que... Só quando eles vêm pra casa, não dá pra saber que parou de gravar. Eu vou processar alguém. Como a gente pode ver, a gente tem duas instru... Tipo, duas opções de instrumento. Ótimo. Então, tu vai colocar isso aqui mesmo. Tipo, dane-se. Nem sério pra nada. Não tem nem espaço no quarto dele, inclusive. Aqui tem. Pode praticar nisso daqui, entendeu? Rápido ainda. Espero que dê tempo, né? Tipo, cinco horas é bastante tempo. Bom, quando a gente faz aniversário dele de noite, né? Dane-se. A gente escolhe quando ele vai crescer. E considerando que o próximo episódio vai ser o aniversário dele... Como é que tá os outros? Tipo, o Matt é o próximo. Onze episódios só. A gente tá por... Quer dizer, onze dias, né? E tu é quatorze. O Matt e o David vão fazer aniversário quase junto. E aí não vai mais ter criança. E aí vai ter muita coisa pra fazer. Mais do que eu vou conseguir, provavelmente. Eu não vou esperar ele realmente cumprir todas as cinco horas nesse episódio, tá? Em duas horas, quando ele fechar ali, a gente para e termina. É, é isso aí. Então, esse episódio provavelmente... Ficou mais curto. Porque, não sei. Eu gravei por menos tempo. E... Não sei. É, ficou mais curto. Mas a gente fez, né? Quer dizer, ficou curto. Mas a gente fez o que precisava fazer. Então, aqui, temos barra de romance. Não sei se algum dia a gente vai voltar a se comunicar com esse ser humano. Provavelmente na escola. E, é. Deu certo. No próximo episódio, a gente finalmente vai ter mais um adolescente e menos uma criança. Que é tudo que importa na Terra. E o Peter ainda não completou a coleção dele, né? Das cartinhas. Vão precisar ficar comprando pro resto da vida dele pra ele conseguir completar. Ele nem vai usar mais as cartinhas porque ele já vai ser muito velho pra jogar. Mas ele ainda vai querer completar, entendeu? A gente vai expor. Nossa, com certeza na reforma do quarto dele ele vai tipo uma prateleira gigante só com as cartas. É a coleção dele, sabe? Tem que expor mesmo. Então, tá bom. Vamos terminar? Vamos. É isso, então. Já é sete e meia da manhã. Já tá todo mundo começando a acordar. Eu, né? Tarde até. Pra eu terminar o episódio. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau. Tchau. Tchau.